E bora, curto na nossa cidade, mano, que eu tava construindo, mano, só bora Beleza, mano, eu parei fazendo hotel, né, mano, então só bora Beleza, tô entrando no mundo Então bora que bora Beleza, mano, tá entrando no mundo, mano, que já parece gerar no mundo Beleza, só bora, mano Beleza, mano, carrega logo o jogo Mano, deu certo Pronto Entrou aqui já, mano, agora preciso terminar aqui, mano Agora preciso ver como eu vou terminar esse negócio, mano E aí, mano, beleza, mano, bom dia, tô bem, cara Beleza, só bora, vou terminar aqui Primeiro andar já vai tá pronto, mano Beleza, só bora Acordou bem em cima Beleza, mano Se essa cidade tem que ficar da hora, velho Essa cidade tem que ficar da hora, mano É o quê, mano? E aí, Luiz Gustavo? Como assim, mano? Oxe, do nada, velho O que foi, Luiz Gustavo? O que tu quer ajuda pra quê, mano? Beleza, só bora, mano Beleza, bora aqui, colocar aqui os blocos Negócio fácil, Luiz Gustavo? Eu pensei que era outra coisa, mano Ô, cara, mano Tu tá fazendo shorts de quê, mano? Ô, Luiz Gustavo, mano Tu ainda tem um Discord, mano? Ah, 500, cara É, mano Ô, mano, é fácil conseguir esses Se estão desquitas Você postar shorts, mano Shorts que chamam a atenção, mano Não shorts normal, mano Beleza, só bora Mano, céu Ô, cara Ô, Luiz Gustavo, mano É só você colocar um jogo Em um vídeo de um short Em um jogo de um hype, mano Tipo, cara Faz uma coisa da hora, velho As ideias, mano Beleza, só bora, mano Coloca aqui, velho Ah, velho Não erra, mano Beleza Cadê a escada, mano? Beleza, mano Cadê a escada? Escada Ah, meu Deus do céu Cadê essa escada, mano? O que eu queria divulgar, mano? Uma pessoa divulgar teu canal Num canal do cara, mano Pode te ajudar Mas Isso aí não vai dar certo, não, mano Você tem que conseguir Inscrito na raça, cara Mas eu tô fazendo shorts Que chamam a atenção, cara Você só faz shorts Shorts que Não dá nem pra Uma pessoa ligar muito Ignora Você tem que fazer shorts bons, cara Ô, Luiz Gustavo Cara, só que tu faz, mano Blocks root É o jogo que tá atual mesmo Bom, mano Tu cons... Deixa eu ver Convidar o que, ô Guirutaco Convidar o que, mano? Explica direito Que eu não entendi, cara Não consigo colocar os blocos, velho Deixa eu ver Pode, mano Caique Pode jogar, velho Pode jogar, Minecraft É só me adicionar aqui no Minecraft É só me adicionar, ó Meu nick aqui, ó Meu nick é Newtinho Play 849 No Minecraft É só adicionar Ou você manda seu link, mano Você que sabe Deixa eu construir aqui Isso, bora Pode, mano Só manda seu link Do Minecraft, mano Qual é o seu link do Minecraft? Vai te adicionar Beleza É o que, ô Guirutaco, mano Eu não sei nem se eu tenho você adicionado Ou Guirutaco Eu não sei nem E aí Sofit Estúdio, mano E aí Cara de clipe Melhor assim, mano Que o nome não consegui ler direito, não Beleza Sobora, mano Calma Acho que eu vou tentar baixar mod de imóvel Já tenho a sua inscrição Ah, mano Que isso O jogo quer me dar um sustão, velho Mano do céu, velho Clima limpo, mano Que isso Vai cair um raio aqui, mano Beleza, mano Sobora Oxi Do nada, mano Eu não consigo colocar na parede, né Só se tiver um bloco em cima, mano Sobora, mano Esse hotelzinho, mano Sobora Sobora, que bora, mano Eu As ideias, mano Beleza Ando Você tá noitecendo, cara Fica de dia, jogo Ô, ô Ô, ô Luiz Gustavo Que isso, rapaz Não pode divulgar aqui no chat, não Mano Aí não pode, não Se quiser divulgar Eu divulgo Na comunidade Mas a Segunda A terceira regra do canal É que não pode divulgar canal No chat da live Ou é bano Regras são regras, mano Falei isso mais uma vez Que já leva ban aqui no chat, mano Não sei Sou dos Estados Unidos não Pra falar inglês, mano Que me dera Se eu fosse Estrada Beleza Sobora Faço Faço Mano Ter nesse hotel, velho Confia Que não demorou Nenhum minuto Sobora Beleza Agora agacha aqui Ô, rapaz Para com isso, mano Para de Flopar o chat, mano Flopar o chat Deixa eu te dizer Bora Coloca aqui Ah, sei não, hein Cara Não confio muito não, rapaz Você é meio suspeito, mano Beleza, mano Deixa eu subir ali, mano Sobora Ah, mano Negócio difícil aqui, velho Ah, mano Aí sim, mano É Confia que é só um meme, mano Não sei, mano Eu sei esses memes Estranhos aí, mano Cara, velho Hotel é o maior Que eu já fiz Na minha vida É, mano Se eu for para te ajudar Cara Eu estou te dando umas dicas E você não está ouvindo As dicas, mano Ah, meus céus Ele lançou um meme Ah, esse daí eu conheço, velho É um meme bem estranho Na minha opinião, velho Ô, Luiz Gustavo Tu quer ganhar inscrito, né, mano Aproveita um meme Que está atualmente, mano Um meme aí De um anime novo, velho Que lançou nesse ano, cara Aproveita, mano Que o anime ainda está no hype OneCraft Então, cara Faz esse meme aí, mano É Da Bumblebee, mano Só que nesse anime novo aí Que os dois bebezinhos Começam a Fazer uma Dança lá, mano É, mano Sei não, hein Divulgar Sei não, mano Confia, velho Divulgar, mano Falar é fácil, mano Mas a dica que você Não quer ouvir, mano Você só pensa Divulgar aí Divulgar aí Divulgar aí É, mano Divulgar vai ajudar Mas Não vai adiantar nada Mas se você não estiver Postando short Isso que chama atenção, mano É, mano Qual é o seu nome, cara? Qual é o seu nome, cara? No Mine Fala aí, carinha É o seu nome no Minecraft, mano Ô carinha Ô carinha Ô Kaique Se não estiver conseguindo Digitar o seu nick No Minecraft No chat do YouTube Tenta colocar Uma letra Por cada um E tem vez que o cara Não consegue colocar o nick Completo no chat, não Beleza Beleza Sobora Beleza Sobora Agora, mano Eu vou tentar colocar uns móveis, mano É, mano Agora eu preciso te adicionar, mano O seu Preciso te adicionar agora Agora eu preciso te adicionar, mano Pra Ter o Coisa Ter o Você aparecer aqui na lista, mano Aí senão não tem como eu convidar pro mundo, velho Esse aqui Coloca aqui Beleza Sobora Galera Galera Deixa o likezinho aí, mano Oxi Pensei que botei um bloco errado ali, velho Mano Não sei Essa construção Tá que fica Da hora, velho Trabalhosa Sobora Constrói aqui Mano Tô errando bastante aqui, cara Beleza Sobora Aí, ó Finalmente Tá saindo certinho, mano Sobora Mano Sobora Calma Ô, velho Que isso Errei aqui, velho O seu nome Como assim, mano? Tipo, carinha Eu tô dizendo Tô perguntando O seu nome Do mine, mano Pra eu te adicionar aqui Na lista De amigo Pra eu te convidar pro mundo Pra jogar online Entenda, mano? É, mano Você colocou certo, mano Agora eu preciso colocar o seu nick Agora, mano Entenda, mano Ou você não sabe o seu nick Do minecraft, cara Beleza Sobora Pronto, mano Acho que eu já ternei aqui, mano Só precisa da decoração, mano Que depois eu faço Beleza Sobora É, mano Beleza, mano Cara, só tem Coisa, mano Se um hack cair aqui Vai destilir minha casa Coisa, velho Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Terminando e construí a pista, mano Beleza Sobora Ô, velho Que isso, mano Que isso, velho Imã Limpo Horário Dia Pronto, mano Você não fica com essas coisas aí Trovejando Beleza Beleza, mano Sobora Essa pista, mano Sobora Sobora Beleza Agora sim, mano Tá top Ah, mano Já quebrei aqui Um bloco errado, velho Beleza Sobora Sim, mano É Sim, mano É isso que eu tô tentando dizer, mano Sobora É só você mandar o nick Que eu consigo Te adicionar Tão Do cara Pronto Agora deixa eu puxar aqui Beleza Pronto Pronto Agora ficou da hora, velho Ah, do céu Agora só falta a mod de carro, mano Sai do meio, vaca Beleza Beleza, mano A pista tá da hora, velho Agora Se eu tenho aqui Beleza Legalzinho, mano Agora, velho Vou ter que fazer uma construção aqui Meio da hora É, mano Mano Não apareceu aqui Ô, cara Tenta colocar assim, mano Tenta colocar duas letras, mano Coloca duas letras Aí coloca mais duas letras, mano Coloca no seu nome, mano Que o chat no YouTube Não deixa Colocar Nomes No chat, mano Aí não aparece, velho Tenta colocar em duas letras, mano Coloca o seu nome em duas letras Depois Vai completando em duas letras, mano Que assim aparece, velho E o YouTube Gosta Gosta de não fazer o Aparecer os nomes, mano Beleza 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 Calma YouTube Calma, velho Calma aí Que eu tô me confundindo aqui, mano Calma aí 2E 0 02 Calma 0257 5 7 5 5 Becura aí Minecraft Minecraft Calma Deixa eu conferir aqui E Ah 28, mano 28 Agora vai Ué, mano Ué, mano Não tá encontrando, velho Peraí, ainda Beleza Cadê? Vamos ver aqui Minecraft Minecraft, cara Que isso, mano É, mano Tá certo Isso aqui Eu preciso colocar aqui Ó Letra maior, mano Ó D Vamos ver se a memória É boa aqui, mano E Plus D 2 E 0 2 Mano Depois Aí, carinha Depois de 0 2 É qual o número mesmo, mano Repita aí, mano Que tipo Se eu clicar no chat agora O negócio Perquisa sem Sem eu clicar, mano Ah Ah, não Não sei Calma Ô, velho E aí E aí, raposo Gameplay 57 20 57 28 57 28, mano Ué, mano Ué, mano Por que não está sendo encontrado Velho Ué, mano O teu nome não está sendo encontrado Carinha Oste Bora ver É, mano Seu nome não está sendo encontrado Velho Salve, raposo É, ô Kaique Seu nome não foi encontrado Aqui no Minecraft Não, mano Eu Eu Não, mano Não Não é mais diversão, não Acho que não é mais diversão, não Mano Deixa eu ver aqui um bloco, velho Bloco Vamos fazer uma casa, mano Deixa eu ver Vai se eu vir esse, eu acho Ah, não vou colocar esse não, mano Já sei qual, velho Deixa eu ver aqui, mano Um bloco da hora, velho Porque a É, mano A minha versão é a mesma, cara Deixa eu ver aqui Bora, mano Tô achando um bloco legal Vou fazer uma casa, mano Deixa eu ver É, mano Já sei qual bloco eu vou fazer, mano Deixa eu ver aqui Com essa textura Eu acho que é impossível reconhecer alguns blocos, mano Ô, cara Mas se eu tenho uma conta na Microsoft, mano Ô, Kaique, mano Você tem uma conta na Microsoft, velho Porque se não tiver Não tem como adicionar, não, velho Deixa eu ver aqui Bloco, 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 mano Ah, então, mano Não sei o que é, não Então, se eu não for um bug Não sei o que tá acontecendo, cara Tá noitense, mano Errado essa casa Deixa eu ver aqui Deixa essa casa da hora, velho Poxa, mano Tá chovendo, cara Sacanagem, né, velho Beleza, mano Então vai que fique certa a casa, mano Porque se tiver errado É sacanagem Beleza, só bora É assim o jeito mais fácil Beleza, mano Depois eu passo lá, mano Quase assim, Kaique Tu coloca Comenta em um vídeo aí, meu Aí depois da live Eu vou lá, mano No seu perfil E entra no seu canal, mano Vou incluir a 1.20 Bom, eu vou falar a verdade É 1.20 Para uma N cancelar Nem tá disponível Ainda, mano Não sei nem se vai estar disponível, cara A 1.20 Só tá disponível pra Java, mano Sei não, hein, cara Sei não, mano 1.20 1.20 1.20 Para a Minecraft No celular, mano A Minecraft Badrock Só a versão beta, mano A versão de teste Que eu já vi Eu já vi aí Tá bem, mano Já testei, cara Só por causa do Neted Switch Mano, que eu tenho que Ficar atualizando Toda hora Pra coisa, mano Beleza, mano Depois eu passo lá, mano Nossa, ele não é possível Que tu tenha um Java, né, cara Mano, se esse botão Botão de DC, mano Não funciona, cara Beleza Agora eu vou fazer aqui O chão, mano É, mano Isso aqui tá acontecendo Aqui não tá indo Olha, pra falar a verdade Isso aí foi fácil, cara Muito fácil Só aproveitei um hype De um jogo E aprendi a editar Gravar melhor, mano E é claro Hoje em dia Eu tô fazendo um vídeo Bem melhor, mano Editado Beleza, mano Beleza, mano Só bora Ah, mano O Pro Java Vila Oxi, mano Não é Minecraft Celular, mano É um Minecraft Java Feito pra celular, mano Então ele tem A 1.25, mano Aí tome, mano Aí não tem como não É pelo jogo Deixa eu pegar esses blocos aqui, ó Pô, bora, mano Como assim, mano Aqui, achei o grito Esse grito é meio estranho, velho Parece que o rai só fica caindo aqui, velho Só bora, mano Que isso? Meu dedo ambulante, mano Sai da minha cidade, rapaz Boa, negócio Cara, velho O botão de descer, mano Tá O voo, mano Tá muito chato Sim, mano Pra marcar esse Celular é só beta Mesmo Porque o O Minecraft Celular é um Quase inútil, mano Porque Porque A Mojang Só gosta de Vara Coisa, mano Tipo O Minecraft Java É o caçulo Deles, mano A pior que é verdade Não sei porque O Minecraft MCP Não tem Não tá na mesma atualização do Java, não Mano Aí uma resposta é simples Porque Depois que lançaram pra Neted Switch O negócio Teve uns bug E com Minecraft E só recebe Tanta atualização, mano Enrolando Aí por isso, cara Tá explicado agora Só bora, mano Quebra aqui Mano Já errei aqui Que isso, cara Mano Do céu Até Ficando até aqui Normal, mano Aí Errei de novo, mano Só bora, mano Bora Cria aqui O telhado, mano Beleza Só bora Também É, mano Tipo Tu grava o que, cara? Tipo Minecraft Ou além de Minecraft Só tu jogou Projave Lodge Projave Lodge Mano Isso Beleza Ah, mano Errei de novo, velho Mano Só clico errado Aqui, cara Que isso, mano Mano Do céu Que isso, cara Tipo O que, mano Tu grava o que De mano Em série História Ou Trazendo um mod É Tutorial Mano Esse raio Não para de cair, velho A textura Não dá pra mim Ver os raio Mano Beleza Como assim, mano Do Já jogou A Ponto Dezesseis É, mano Eu acho que Ficou da hora Essa casa, mano Tá ficando da hora Não sei, cara Que isso, mano Faz dois anos Que o cara não bota vídeo Que isso, mano Tô pensando em fazer Vídeo de historinha Aqui no Minecraft, mano Mas não sei se vai dar certo, cara Tipo Meus erros Sempre dá Menos Eu Eu acho que Eu vou fazer Uma historinha Demais, mano Uma historinha Da hora, mano Aventura E diversão Vídeo Vídeo Qual porta Que eu coloco, mano Essa fica da hora, velho É, dá pro gasto Né, mano Beleza, mano Tá de noite aqui, mano Deixar claro, mano Que eu lanço O comando aqui, velho Tchau, chuva Pronto, mano Tá limpo agora, velho Mano Sai daqui, mano Sai, sai Do nada Deixa eu colocar aqui, mano Deixa eu fazer Uma construção aqui, mano Dessa vez, mano Olha o diamante A textura do diamante Como tá, mano Que isso, velho Não sei o que eu vou construir Com o diamante Mas tá bom Beleza Deixa aqui Quebra esse bloco, velho Só bora Vou fazer a construção Que da hora, velho Ah, do céu Quebra bloco Beleza Beleza Só bora que bora Que bora tá aqui, mano Essa textura Deixou o diamante Me estranho, velho Bora Coloca Porque o meu Sei lá Mano Que isso, mano É triste Bora Coloca esse bloco Não sei o que eu vou fazer Mas tá bom Beleza Só bora Beleza, mano Só bora Espera ainda, mano Já volto aqui Rapidinho, galera Olha Obrigado Beleza, galera Voltei aqui, mano Só fui fazer um negócio aqui, mano Mas voltei Beleza, mano Só bora É, mano Que eu fui aqui Fazer um negócio aí, mano Pra não ficar gravando Chiada, mano Mexendo, sei lá Vou tentar fazer um acolho aqui, mano Pros golfinho, mano Sou ruim pra fazer um acolho, mano Mas Vou tentar fazer um normalzinho, mano Ah, não sei Beleza Sou bora, mano Ô, galera Mano Vou avisar um aviso Pra vocês, mano Vou tentar fazer um vídeo Hoje de mine, mano Tipo, mano Vou fazer um vídeo De mine hoje Postar Porque Que, mano Pra que você quer saber Ei, mano Que isso, rapaz Que isso Por que tu quer saber O meu nome, rapaz Confia, mano É o mesmo nome do canal, velho Beleza, mano Sou bora 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 Não sei não, cara Nem eu sei, mano É, cara Não tá entendendo nada, mano Beleza Beleza, mano Agora chegou coisa Com os golfinhos, mano Oxe Tipo, meu nome no Minecraft É New Team Player 849 No Minecraft Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Cadê, mano Não sei qual é As coisas dos golfinhos, mano Mano Ué, mano Qual é, velho Deixa eu ver aqui Esse aqui é o que Esse aqui é o guardia Afogado O lá brilhante Vamos assim, mano Que se deve Cartaruga Marinha Achei, mano É o que, mano Aí, ó, mano Aí, ó É, vendo aqui do Minecraft, cara Cadê o pó de água Cadê o pó de água O pó de água Mano do céu Deu a textura da água Meu nome real Não vou revelar Ou, no Minecraft No Minecraft, cara Não viu, não, cara New Team Player 849 No Mine Oxe Aí, ó, mano Meu nick do Minecraft, cara E aí, Gael Beleza, mano Bom dia Não dá pra ver Se ele não tem Nem água, cara Mano, mas Pera aí, mano Deixa eu ver Se eu consigo tirar Essa textura, velho Sim, mano Ah, mano Vou tirar essa textura, velho Tá me atrapalhando Muito Ah, eu saí do mundo aqui Tirar a textura, velho Espera aí Ainda Vem pra cá Essa textura Tá atrapalhando, mano Depois eu vou abaixar Uma melhor, velho Mano Ó, o Minecraft Isso aí, ó Pra ficar lagando, velho Ativei Pra carregar aí O jogo Galera, deixa o likezinho aí, mano Que ajuda, mano E galera Hoje eu vou postar Um vídeo de Minecraft, mano Não perda, mano Um, mano Cliquei errado, velho Pronto Agora tá melhor, velho Pra mover, mano Agora Com a textura Tava atrapalhando, mano Que eu não conseguia ver A água direito, cara O bloco Era quase igual Da água, mano Mas ideia, velho Tava atrapalhando, velho Tava atrapalhando, velho Eu não consigo ver